Fala rapaziada, e aí ó, pra você que tem a vez ó, aqui é a Júlia de Motos, mais uma dica aqui de mestre pessoal, olha aqui ó Sabe essa molazinha aqui? Ela tem que encaixar aqui ó Todo mundo sabe que na hora de colocar ela é ruim porque o escapamento atrapalha e também a balança atrapalha E como é que você vai fazer? Rapaziada, é bem simplesinho, olha só como é fácil Rapaziada, essa é mais uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, coisa simples, mas também vai ajudar bastante Principalmente você quando estiver fazendo revisão, senão você estiver mexido no freio da sua moto né Pra poder fazer um reparo, tipo no pedal né E aí ele, essa mola aqui pessoal, é pra puxar essa alavanquinha, ó, esse braço de freio de volta Quando você pisa aqui no freio ó, ele puxa, você pisa aqui, essa mola vai puxar pra trás Pra esse braçozinho aqui voltar, tá certo? Olha só como é que eu faço, você pega um pedaço de fio, ó, pedaço de fio Você vai enrolar, emendar as duas pontas aqui no outro Qual é o tamanho do pedaço de fio, Virandinho? Deixa eu ver, daqui pra cá, você pega 50 centímetros de fio, pronto 50 centímetros de fio ou de arame Pronto aqui pessoal, peguei outro fio aqui maior, que aquele lá era pequeno Agora você pega, ó, você faça isso aqui, ó Ó, você faça isso, ó, deixa ele emendado aqui na ponta Vem aqui, ó, na molinha aqui, ó E faça desse jeito aqui, ó Olha como é fácil aqui, ó Vem aqui, ó Por que que ele tem que ser uns 50 centímetros? Você tem que fazer isso aqui, ó, ó Puxar aqui, ó Você vem aqui, ó, olha só como é fácil Olha aí Pra ainda Pronto, ó Resolvido Olha aí Ah, Júlia, como é que tira o fio, ó Você vem só apartar aqui, ó Você pode só apartar aqui Aqui eu só enrolei, ó Ou senão você pode cortar também, viu Pronto aqui, ó Partou Você puxa aqui Pronto, ó Veio o fio Simples assim, rapaz Aí você bota, ó A molinha aqui, ó Com maior facilidade Aí, ó E ele volta direitinho, ó Pronto Simples a dica Gostou? Senta o dedo no like Fortalece com a inscrição Gostou? Compartilha com os amigos Deixa aquele sininho ativado Porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal, rapaz Até o próximo